Owen Smith é o terceiro nome a juntar-se aos boletins de voto para a nova liderança do Partido Trabalhista. O anúncio foi feito esta quarta-feira, em Londres, dois dias depois de Angela Eagle ter desafiado Jeremy Corbyn. O ex-ministro Sombra do Trabalho e Pensões, de 46 anos, afirma que está pronto para comandar a oposição trabalhista. Jeremy Corbyn fez um bom trabalho em alguns aspectos, mas não é um líder que nos possa conduzir à próxima eleição e ganhar. Os trabalhadores deste país não se podem dar à luxo de ter um Partido Trabalhista que não apresenta uma forte oposição e uma alternativa credível ao governo. Estou determinado a alcançar isso e essa liderança de que precisamos. O resultado do Brexit provocou conflitos internos no Partido Trabalhista. Acusado de não se ter envolvido suficientemente na campanha, Jeremy Corbyn foi pressionado a abandonar o cargo. O novo líder do principal partido da oposição deverá ser anunciado no final de setembro.